Numa fiscalização aos ônibus da aviação TREO, que ligam Petrópolis a municípios da Baixada Fluminense, os policiais revistaram dois homens. Em poder deles foram encontradas 170 cápsulas de cocaína e 38 pedras de crack. Segundo os presos, a droga foi comprada na favela de Arará, em Benfica, no Rio de Janeiro. Eles levariam material para o bairro Atilho Marote. Um terceiro homem, de 42 anos, foi revistado num segundo ônibus da TREO. Desta vez, o material entorpecente estava escondido num pacote de biscoitos. Nele estavam 45 cápsulas de cocaína, que seriam comercializadas no batalhar. Todos foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia.